Boa noite, galera. Nós fomos aqui pela tabela e a gente não queria a intenção de trazer vocês estarem olhando só mais uma apresentação artística para um meio de várias atribuições das nossas atribuições, seria um tempo que se eu não encontro, tá? Sobre o processo, o processo de aniquilação, o massacre das periferias que tem acontecido sobre o meio de São Paulo nesses últimos dias. E eu confesso isso muito abaticamente e pra mim tá aqui hoje com um certo medo, com um certo receio, porque nós vejo o quanto que a gente vive, essa identificação dos toques de recolher, esses assassinatos sistemáticos que ocorrem por muita coisa, sabe? E no caminho, eu venho conversando com os rapazes. Sobre o banco, o segmento punk, o banco e o que eu não tenho pra fazer, né, numa situação que eu conheço. De fato, no meu enfrentamento, o cara, cara, violento, contra a polícia, eu penso que só tornaria uma guerra que já é desigual, já é assimétrica, tornaria essa guerra ainda mais assimétrica, e a gente só perderia mais dos nossos, no meu lembro, no caminho acontecido. Mas a gente entende que a criação de informação, geração de informação e troca de informação é uma das maiores armas que a gente tem. E ainda assim, sob risco de violência, de 2002 pra 2010, o número de homicídios de brancos, ele caiu 25,6%, se eu não me engano. Enquanto com o homicídio de pessoas negras, pretas e fábricas, aumentou mais de 29%. E isso foi feito nos últimos dias. A gente tem tido mais de uma centena de mortes por semana. Só o momento de guerra civil. Só o momento de uma guerra civil. E nem que a gente tá movendo pra caramba, assim. Muitos dos nossos tão carinho. Não daria pra fazer essa apresentação hoje sem mencionar esse tipo de fato. E transcende a mera arte, a mera apresentação. É algo que eu acho que a gente tem pra levar adiante. E inclusive, sei lá, que tá conseguindo entre a gente. E tipo, o que a gente, enquanto subcultiva tanto que a gente pode passar nessa situação, nesse momento. E é uma apresentação bem calcada em cima disso. Em cima desse genocídio, sobretudo de pessoas pretas, negras, de fábricas. e sobre um desses. Fica então com a apresentação do debate. Obrigado. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?